E o incêndio de grandes proporções atingiu a cidade de Angical. A violência das chamas impressionou a população. O fogo começou a partir de uma queimada promovida por um pequeno agricultor para limpar um terreno. E em pouco tempo se propagou por causa do vento forte na região. As chamas avançaram sobre o bairro Montevideo e chegaram bem próximas às casas dos moradores e de dois postos de combustíveis localizados na BR. Um parque de vaquejada de propriedade privada ficou totalmente destruído. O fogo atingiu quase 100 hectares e foi controlado graças ao carro-pipa do município e também da ajuda dos municípios vizinhos, como Jardim do Mulato e São Gonçalo. O tempo está bastante seco em Angical. Há mais de três meses não chove no município. A prefeitura já havia, inclusive, publicado um decreto no último dia 17 proibindo a realização de queimadas nesse período. O incêndio veio do lado da PI4. Atravessou para cá e ainda atravessou a PI4 e atingiu o lado esquerdo da piscina. Infelizmente, as queimadas ainda fazem parte da cultura grícola de nossa região. Publicamos um decreto há 15 dias proibindo as queimadas. Fizemos isso sob orientação do Ministério Público. Esse decreto foi divulgado. Mesmo assim, a queimada aconteceu e o prejuízo para o meio ambiente e para os proprietários da região. Impressionante, né? As chamas que atingiram lá a cidade de Angical. E essa época do ano é muito fácil. Qualquer faísca já gera um incêndio porque a mata está muito seca. Altas temperaturas, umidade baixa. E essa seca que daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, sobre a estiagem aqui no Piauí. E a gente vai falar, inclusive, sobre a estiagem aqui.